1, 2 Acabou minha munição 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1 Entrou. Parece que tá mais dois não é mesmo. Ele também tá com o aplicamento bem bosta. Tem outro cara vindo. Um, dois. Acabou minha munição. A arma travou. Eu arregacei o cara de tiro. A arma travou, velho. A arma travou, velho. A arma travou. A arma travou. A arma travou. Um, dois. Mano, no cover, mano. Matei um e... Era dois, achei que era um só. Matei um no cover, mano. O cara me matou, mano. Vou mirar da frente. Que desgraçado. Maldito zerou meu braço, mano. Me deu um tiro que zerou meu braço. Esse cara ali. Já entrei tomando. Cede passando aqui. Tem gente na esquerda. Tem gente na direita. Tem um cara na loja da frente ali. Ele tá ali devagarzinho. Vendo devagarzinho ali. Aqui, ó. Tem gente na direita. Abriu. Bombinha do tiro, era boa. Abriu. Puxou a mira. Frente, em cima? O cara tá em cima? Minha direita Ali na Devo ir Vamos 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 Esse cara aí é o cara que eu escutei na direita, que tava na loja. Vamos saindo. Tá vindo fazendo música aí, vocês ouviram? É a música do meu povo. Meu povo está me chamando, ó. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. É player. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. É hora de sair. É bom pra ir. É bom pra ir. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo.